E começou aí a nossa saga de Wiffering Waves aqui no canal, agora já em gameplay, já trouxe anteriormente pra vocês como que faz pra resgatar o código, você ainda não sabe como é o passo a passo pra resgatar o código, é o vídeo anterior porque nesse vídeo, como vocês viram aí no título, a gente vai descobrir como que farma aí as nossas overplays ou ondas onduladas, como é que chama aqui, placas onduladas, né, que ficou aqui em PTBR e também como que libera aí as nossas missões diárias e quais são as missões diárias que nós temos pra resgatar recompensas gratuitamente aqui no Wiffering Waves então sejam todos bem-vindos a mais do canal do Nen, então bora lá então antes de eu falar desses dois tops, gostaria de deixar alguns recados pra vocês que caso vocês queiram participar de grupo de zap de Wiffering Waves, trocar ideia com alguém, marcar de jogarem juntos dá uma colada aí, link na descrição do vídeo, como também se você tem interesse em comprar contas principalmente o Raywall, se não pegou os 5 estrelas aí que você gostaria ou gostaria de procurar alguma conta que tenha aí os 5 estrelas que você gostaria também tem um grupo de trocas e vendas, link na descrição dos vídeos, beleza? então tem esses dois grupos aí pra quem quiser interagir além do mais, não esqueça de deixar aquela moral que sou like, se você é novo por aqui se inscrever também, né, pra gente continuar trazendo mais vídeos que aqui vai ser vídeos diários de Wiffering Waves começando então pelo primeiro tópico, o farm de placas onduladas Zona, o que que é placas onduladas? ou o Wiffer Plate, que é isso daqui vai ter e depois que você libera os sumos, mais ou menos não dá pra saber porque eu fiz duas contas uma conta skipando a história e a outra eu estou lendo a história em espanhol então aqui quem acompanhar o canal vai ver aí em espanhol, tá certo? então as placas onduladas, ela você vai liberar mais ou menos depois que você libera aí os sumos da sua conta talvez uma hora e meia, duas horas aí de gameplay sem skip e você, onde que você vai gastar? porque é muito importante você gastar elas antes que inteirem os 240 porque ela, além de dar farm pra você melhorar os seus personagens ela também dá XP de conta, que você precisa de XP de conta pra avançar aí no game e liberar novos conteúdos também então aqui no mapa onde eu estou, tá certo? você vai nesse carinha aqui, que é entretenimento de simulação entretenimento de simulação, alguma coisa assim e você vai conversar com esse NPC aqui o Yuan, Ian, alguma coisa assim conversando com ele, ele vai te dar aqui as opções de farmar então vai ter aqui inicialmente farm XP vai ter farm de núcleo aqui que é pra melhorar aí a sua arma, né? aqui é melhorar os personagens e aqui eu não entendi muito bem eu acho que é farm de gold não tenho certeza ainda não decorei aqui todos os conteúdos que eu não recomendo o Ney, o que você recomenda aqui no início do game? eu recomendo só pra você gastar cada farm, cada luta que você faz aqui você vai gastar 40 de ondas, beleza? placas onduladas e guarda, né? eu recomendo vocês gastarem seu XP somente quando depois que você faz seus sumos verifica aí quais são os personagens que você realmente tem interesse em investir e aí upa eles, tá certo? aqui ainda não está disponível todos os farms pelo que eu entendi, né? ainda não tem aquele liberar limite de level que eu tô travado no level 20 e tal então ainda não tem tudo porque você tem que avançar mais no game possivelmente então esse aqui é o primeiro lugar que você vai liberar que você tem que fazer aí e o farm diário que é o farm das suas placas onduladas ok? agora a outra parte que são das missões diárias vai demorar um pouco mais de tempo deixa eu trocar aqui da minha conta porque eu tenho a conta asiática e a conta americana, né? a conta asiática eu tô esquipando tudo e a americana eu tô aqui lendo os textos e detalhe eu vou fazer o vídeo de sumos e talvez saia hoje ou amanhã o vídeo de sumos pra verificar qual que vai ser a minha sorte aí dos 5 estrelas me desejem sorte e a sorte eu vou apresentar pra vocês mais à noite enquanto eu mudo de conta aqui alguns jogadores tão comentando igual eu comentei no vídeo ensinando como resgata os códigos que o jogo ele tá meio lagado e tal e realmente não é só com o meu PC acredito que eles vão ter que verificar qual que são o erro de otimização porque esse jogo não deveria estar lagado no meu PC por exemplo porque o meu PC roda nível de Playstation 4 tô jogando até no nível mínimo e ainda trava lá como vocês podem ver tá travando aqui mas enfim o que que acontece isso aí é uma coisa que a gente vai ter que esperar alguma atualização deles também agora a segunda parte é das missões diárias quando que você vai liberar as missões diárias você vai fazer o seu modo história vai ter um momento que você vai enfrentar o Scar que é um cara com paleta de vestuário vermelho quem já viu o trailer já viu ele tem o cabelo branco e vermelho também você vai enfrentar ele depois vai ter alguns diálogos e tal você vai entrar nessa caverna e aí você entrando nessa caverna a única caverna que você entra na campanha principal pelo menos a primeira se eu não me engano você vai ter as caixinhas aqui no diálogo e aí você encerra o capítulo e pronto libera as diárias como que eu faço aqui para identificar as diárias você clica aqui deixa eu ver se é aqui isso mesmo aqui ó tá aqui o meu mouse tá nesse quadrado aqui que eu não sei o que que é e aqui tá as missões diárias então completar um desafio de simulação absorver um eco né você vai pegar um inimigo aí em campo realizar uma habilidade três vezes no total realizar a liberação de ressonância três vezes também então o que é missões mais de você ficar batendo os inimigos e aí você vai fazer essas missões tá certo aqui melhorar o nível de ressonância uma única vez ressonância não é ressonador né quer dizer nível de personagem aqui liberar a ressonância se não me engano é a suprema realizar a habilidade de íntomo né que é quando você troca ali de personagem então o que é mais questão de combate né absorver eco é você eliminar os inimigos e absorver lá um inimigo também o completar desafio de simulação eu acho que é do farm que eu acabei de dizer pra vocês farm XP de personagem de gold de arma né aquilo ali que eu acho o desafio de simulação tá certo e aqui sobrou completar uma missão diária e completar uma vez a cozinha e além disso você pode aqui reclamar né e aí você vai pegando as recompensas aqui embaixo e fazendo a pontuação também temos aí até 100 pontos e pelo que parece aqui ó a gente vai conseguir 40 pontos e aqui 20 pontos então se você completar uma missão diária você pode evitar de fazer uma outra missão também né porque ele dá mais pontos aqui não temos aqui que é 10 também mas enfim eu vou verificar aqui que é a primeira vez que eu estou fazendo em vídeo pra né se vocês ficaram com alguma dúvida eu você já sabe como é que faz então aqui completar essa cocina eu não sei o que é então vamos clicar em ir a senhora estou aqui para o restaurante vamos lá ah eu tenho que ir correndo mesmo não tem teleporte não beleza já estou eu fiz a viagem rápida ali para o carinha do vamos lá jogo vamos lá do farm de ondas ondas esqueci os nomes gente esqueci o nome é placas onduladas ah então tá encontrei isso daqui né vai ter que liberar pelo que parece teve umas cursinas ali aleatória então eu tenho muito conteúdo aqui para cozinhar como vocês podem ver mas a missão possivelmente deve ser cozinhar também tá lembrando que se eu tiver errado aqui alguma missão né porque já está completado vocês consideram tá então sobrou aqui apenas uma missão diária e essa missão diária ela fica aqui na seção de missões ó você vai aqui deixa eu ver missões aqui ó missões e vai ter aqui algumas missões você clica aqui e vai ter a opção missão diária se tá aqui a missão é só você seguir completar ela você vai pra coletar todas as recompensas deixa eu só completar ela aqui pra verificar quais são as recompensas diárias aí que quem não fazer diariamente vai perder nossa galera uma coisa que vocês podem fazer libera esses esses negócios aí de teleporte porque tá osso ficar correndo aqui tá osso ficar correndo aqui parece que é derrotar um inimigo né a minha primeira missão diária aqui né que deve ser rotativa então deixa eu derrotar esse carinha aqui né pronto derrotei super difícil e agora deve tá ali liberado as missões diárias aqui pra mim reclamar então pegando aqui as recompensas já pegou tudo então isso aqui é o que a gente vai ganhar diariamente também ó o que que é isso aqui que eu ganhei não sei agora não vou ler agora beleza então isso aí é as missões diárias é só fazer mesmo modo histórico se não me engano estou no capítulo 4 aqui do game pra vocês terem como referência também o meu level né cadê aqui o meu level ó tô aqui nível de união 9 né isso porque eu não farmei ainda beleza então só fiz aí a história principal na minha conta então nível de união 9 que foi quando eu liberei aqui o capítulo que eu estou para pegar aí as missões diárias então é isso né apresentado pra vocês aí é somente jogar saber onde que está né pra você localizar as missões todos os dias você chega aqui né nesse quadradinho aqui pra coletar e vai lá naquele carinha pra gastar as suas placas onduladas fechou então se vocês tem mais alguma dica gostaria de mais alguma informação que vocês ainda não encontraram no youtube deixa nos comentários quem sabe seu comentário se torna um vídeo aqui e a gente se vê no próximo vídeo ou no grupo do zap enfim valeu e fui e aí Legenda Adriana Zanotto